Cerca de 150 convidados participaram da palestra voltada para o mercado de trabalho que abordou principalmente o apagão de talentos, ou seja, falta de especialistas para ocupar vagas ociosas nas empresas. A iniciativa integra o programa Aprimorar, criado para facilitar o acesso à educação e qualificação profissional. A tecnologia é muito rápida, isso traz uma inovação, traz um perfil diferenciado quanto ao que esse profissional precisa ter de conhecimento. A gente tem fatores econômicos, o grande desafio da academia hoje é se aproximar do mundo corporativo, acelerar a formação desses profissionais para que a gente aí o mais rápido possível possa ter um equilíbrio dessa situação. Marcela é gerente de recursos humanos de uma empresa de telemarketing e participou da palestra. Para ela a dificuldade é de encontrar profissionais qualificados que estejam dispostos a se dedicarem ao trabalho. Hoje nós conseguimos, graças a Deus temos um banco de talentos muito bom, muitas pessoas. Mas é difícil a gente encontrar esses profissionais já com a disponibilidade, já com a competência, o segundo grau completo ou até mesmo a idade, de acordo com os pré-requisitos que os nossos clientes nos exigem. Então temos muitas pessoas, mas falta a competência, falta uma parte comportamental, comprometimento, para a gente conseguir trazer esse profissional para trabalhar com a gente. O evento teve também o objetivo de estimular intercâmbio de conhecimento e necessidades entre empresas, mercado e instituições de ensino. Para o especialista em consultoria, a melhor forma de encontrar profissionais qualificados é promovendo parcerias. Você precisa também que as empresas, as corporações, continuem investindo no desenvolvimento desse profissional. Aí entra um papel também do governo em criar estímulos fiscais, através dos impostos, para que as empresas continuamente invistam na formação desses profissionais. É um trabalho conjunto que envolve toda a sociedade, iniciativa privada, iniciativa pública, e as faculdades, as escolas, quer dizer, a parte educacional também compõem isso. Então é um tripé, todo mundo tem espaço para colaborar. Amém.